Oi pessoal, eu sou o Ângelo Zanquete e estou aqui novamente trazendo um novo vídeo para vocês. Este vídeo é um vídeo para responder perguntas dos inscritos, perguntas da galera que tem dúvidas aqui no canal, então eu peço sempre para vocês deixarem aí nos comentários, além dos seus comentários, é lógico, sugestões, façam perguntas aí para que eu possa estar gravando novos vídeos aqui no canal. Então, hoje eu vou responder a pergunta de mais um inscrito aqui do canal, mas antes do vídeo eu peço para vocês deixarem o like aí que é muito importante para o crescimento do canal, faça seus comentários, deixe suas sugestões para que eu possa gravar novos vídeos e não deixe de se inscrever. E ao inscrever-se, não deixe de ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui. E em breve estarei fazendo um sorteio de uma mesa de som aqui no canal. Então, vamos para o vídeo. Então, a pergunta de hoje, a dúvida de hoje é do Renato Costa. Ele diz assim, Ângelo Zanqueta, olá amigo, você tem algum vídeo que ensina a ligar mesa sem interface no celular? Então, Renato, eu vou mostrar para você e para todo mundo que tem a mesma dúvida que você, que não é preciso ter uma mesa de som com interface de áudio para que você possa ligar o som da sua mesa no seu celular. Então, vamos lá. Bom, Renato, aqui está a mesa de som. Vamos fazer de conta que esta mesa não possui interface de áudio. Como que você vai fazer para tirar o som da sua mesa aí e colocar no seu celular e ligar no seu celular? Esta mesa conta apenas com uma saída geral, que é uma saída em P10. Então, no caso da sua mesa ter uma saída só também em P10, você vai pegar ou vai pegar um cabo com duas pontas P10 mono para uma ponta P2 ou vai fazer como eu faço aqui. Eu pego dois adaptadores P10 mono e ligo dois RCA aqui na outra extremidade do adaptador. E aí é uma coisa simples. Você vai pegar um cabo, cabo, você vai precisar pegar, ter um cabo desse aqui, splitter, a ponta P2 de três vias e uma entrada de microfone e uma saída de fone de ouvido. Então, você vai pegar um cabo, no meu caso estou usando o RCA com a ponta P2. Você vai pegar essa ponta P2, vai ligar na entrada de microfone deste cabo splitter aqui. Então, você vai ligar o seu P2 na entrada de microfone aqui, ok? Agora, você vai pegar o seu celular, vai pegar essa ponta aqui e vai ligar no seu celular na entrada de fone de ouvido do seu celular. Ok? Feito a ligação, agora eu vou mostrar para você como é que o som está vindo aqui no meu celular. Eu vou pegar o meu aplicativo nativo aqui e vou colocar para gravar. Você não está vendo, mas eu vou colocar para gravar. Então, a partir de agora, como você está vendo aí, eu estou gravando o som da mesa no meu celular. Resumindo, você não precisa ter uma mesa de som com interface de áudio para ter o som da sua mesa comum aí no seu celular. Basta apenas você pegar um cabo P10 mono para P2 ou fazer que nem eu fiz aqui, RCA para P2 e ligar no seu celular na entrada de fone de ouvido do seu celular com esse cabo splitter aqui que você está vendo e fazer a gravação normalmente, tirando o som da sua mesa, não precisa ser uma mesa com interface de áudio. Então, Renato, espero que você tenha entendido a explicação aí que você não necessariamente precisa ter uma mesa com interface de áudio para fazer gravações ou lives pelo seu celular. E se você tiver alguma dúvida, na descrição do vídeo tem o WhatsApp do grupo aqui do canal, pode entrar em contato comigo, tem o meu e-mail também, pode entrar em contato comigo. E para as pessoas que têm dúvida, que têm as mesmas dúvidas que você ou outras dúvidas, também pode fazer o mesmo procedimento. Entra aí no grupo do canal, no WhatsApp do canal que está na descrição do vídeo, tem o meu e-mail. E para você e para outras pessoas também que não conhecem mesas de som, eu tenho um curso também sobre mesas de som, os links do curso estão na descrição desse vídeo também. E outra coisa que eu estou pedindo para a galera, grave aí, pegue no seu celular, grave aí um áudio de 20 a 30 segundos, dizendo o seu nome, de onde você está falando e o que o canal tem contribuído aí para o seu conhecimento no dia a dia. Eu vou ficando por aqui, mais uma vez, muito obrigado pela visualização e até o próximo vídeo.